Galera, eu vou fazer uns bem casados, mas eu andei procurando umas receitinhas e eu não gostei muito delas não. Então eu vou fazer a adaptação num bolo que eu faço e vou ver se vai dar certo. Então eu coloquei aqui dois ovos, meia xícara de óleo e uma xícara de açúcar. E aqui eu coloquei uma xícara e meia de farinha de trigo e meia xícara de amido de milho. Eu misturei bem os ovos, açúcar e óleo. Agora eu vou acrescentar a farinha e o amido. Já misturei bem. Agora eu vou acrescentar meia xícara de água morna. Uma xícara, umas gotinhas de essência de baunilha e uma colher de sobremesa de fermento em pó. E vou levar para assar. Olha galera, eu fiz um, que foi esse aqui ó, em forminha individual, que eu achei que ficou bem melhor, tá? E esse aqui eu fiz numa forma grande e cortei com um cortador. Mas aí eu achei que não ficou muito legalzinho. Por isso que eu acabei fazendo assim com forminha individual, que ficou bem mais bonitinho. Esse aqui eu corto dois disquinhos, né? Aí recheio e coloco um em cima do outro. Esse aqui não, esse aqui eu fiz num só e cortei no meio o bolinho que eu fiz e recheio com doce de leite. E agora eu vou colocar só a calda de açúcar por cima. E agora eu vou colocar só a calda de açúcar por cima.